Yeah, BNB, Brasilia, Jibisons Productions, K.R., Darlon Paradigma, Calvin Dawn, Justice Nigga No que nos tornamos, cérebros insanos Quanto conquistamos, muito avançamos Células, tronco, animais glonamos Muita tese, teoria no que acreditamos Bluetooth transfere qualquer coisa Só não conseguem passar o amor de uma pessoa para outra Quebraram tabus, quebraram regras Só não quebraram o preconceito que há dentro delas Mundo se tornou Consumo incensatéis Sem amor, sem fé Deixou a lucidez O homem não entende O valor que a vida tem O que eu vim Só lutam para até poder Uh, sometimes the problem's the solution Yeah Sometimes the money's just solution Yeah, I think of her, she think of me Damn, so much emotion, I could drop a tear Yeah, give me the rain, you could keep the sun Uh, I hold the pain You could keep the sun Yeah, you're not alone I'm right by your side Can't see me? Just close your eyes Mundo se tornou Consumo incensatéis Sem amor, sem fé Deixou a lucidez Um homem não entende O valor que a vida tem O que eu vim Só lutam para até poder Hey, 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 hey Se eu pudesse não acreditar O que fazer pra tudo isso mudar Perco a esperança, o mundo hoje é sensível Um futuro bom hoje não é mais visto Um rosto machucado pelo sofrimento Um rosto machucado pelo sofrimento Um sangue derramado pelo ódio pleno Vivendo oprimido, carregando a sequela Do que um homem optou Deixando sua flecha Um mundo se tornou Consumo incensatéis Sem amor, sem fé Deixou a lucidez Um homem não entende O valor que a vida tem O que eu vim Só lutam para até poder I turn around, my eyes is full of tears I turn the waters going down, I never lived in pains If this is how it is, then why should we delay? New generation, new revelation 2012, this love is so heavenly The sky look blue, but my heart is so open I talk from the house for the gators Then we should leave and feel free O mundo se tornou Consumo incensatéis Sem amor, sem fé Deixou a lucidez O homem não entende O valor que a vida tem O que eu vim Só lutam para até poder O que eu vim Só lutam para até poder O mundo se tornou Consumo incensatéis Sem amor, sem fé Deixou a lucidez O homem não entende O homem não entende O valor que a vida tem O que eu vim Só lutam para até poder Oestarfei 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 A CIDADE NO BRASIL